Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Rosana Caroline. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se ainda não faz parte do nosso canal, eu te convido a se inscrever, clicar aqui no sininho na opção todas, para você não perder nenhum vídeo e notícias atualizadas que eu sempre estou trazendo aqui no canal, tá bom? A atualização cadastral do Bolsa Família é suspensa por mais seis meses. Isso mesmo, pessoal, uma excelente notícia para você que é do Cadastro Único e faz parte do Bolsa Família. Essa notícia foi publicada ontem, dia 20 de julho, inclusive também foi publicada no Diário Oficial da União. Então, não será necessário fazer uma atualização no seu cadastro aí do Bolsa Família, pois foi prorrogado aí, por um período de seis meses, os bloqueios e suspensões no benefício do Bolsa Família. Vou estar lendo aqui essa matéria para vocês entenderem melhor. O Ministério da Cidadania decidiu ampliar o prazo para evitar aglomerações. Atualmente, quem tem direito ao benefício está recebendo o auxílio emergencial. O governo federal decidiu prorrogar por mais seis meses a suspensão da atualização cadastral do Bolsa Família e do Cadastro Único. O objetivo é evitar aglomerações entre os beneficiários. A decisão saiu em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, dia 20. O texto determina que continuam suspensos a averiguação cadastral, a revisão cadastral, a aplicação das ações comandadas pelo Ministério da Cidadania de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros por descumprimento das regras de gestão de benefícios, as ações especiais de pagamento e a aplicação dos seus efeitos decorrente do descumprimento das condicionalidades do programa e as medidas de bloqueio de famílias sem informação de acompanhamento. Então, isso vai deixar muitas pessoas aí despreocupadas, né? Porque tinha muita gente perguntando se seria necessário fazer uma atualização no cadastro do Bolsa Família para que essa pessoa não corresse o risco de perder aí, inclusive, o benefício do auxílio emergencial. Então, já foi prorrogado aí por mais seis meses, não será necessário fazer uma atualização no seu cadastro, tá, pessoal? Porque o Ministério da Cidadania decidiu ampliar e estender esse prazo para que evitasse aí aglomerações no CRAS, né? Onde faz ali a atualização cadastral. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe essa informação excelente com seus amigos, deixa um like que me ajuda muito aqui nos vídeos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.